Olá! Oi! Muito bem, gente! Será que essa forma de escrever eu posso usar na prova? Você acha que sim? Errado! Nós não podemos escrever assim na prova ou quando escrevemos cartas para alguém, bilhetes. Quem é que vai entender isso? Ninguém. Somente na internet. Aí eu escrevi dessa forma porque nós estamos na internet e na internet temos uma linguagem diferente. Por exemplo, e aí? Beleza? Aí a outra pessoa responde. Beleza! Será que eu posso escrever nisso aqui, gente? No dia a dia? Na escola? Claro que não! Como seria o correto disso tudo? Ah, eu quero saber onde é que está a ficha. Então eu falo. Onde está a ficha? Mas, que ficha? De... Dura. Esta é a forma correta, certo? Então, lembrando, gente, essas formas resumidas de se escrever é somente na internet, certo? Então, vamos lá! Como nós estamos no nosso canal, como é que eu escrevo? Para encontrar o canal, cadê a ficha? Certo? Certo? Muito bem! Não esqueça! Só na internet! Ok? É isso aí! Já aprenderam essa, gente? Então vai lá! Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, tá bom? E beijinhos para todos! Valeu! Até o próximo vídeo!